E lá vem eu aqui de cara lavada, mais um vídeo de cara lavada, porque hoje o vídeo pede, né? Resenha de base. E a base da vez que a gente vai falar hoje é uma queridinha aí que vocês estão me pedindo desde que vocês viram que eu comprei, que é a True Match da L'Oreal. Já faz um tempinho que eu venho vendo alguns maquiadores indicando essa base para uso profissional e eu fiquei curiosa porque as características que me falaram sobre essa base, que eu vi as pessoas falando, né? São características que eu amo em uma base. E ainda para uso profissional, daí eu falei, peraí que eu vou comprar. Acabei comprando logo quatro cores, porque a ideia era usar não só em mim, mas em cliente também. E já faz um tempo que eu venho testando a base e chegou o dia da resenha dela. Então hoje vocês vão saber o que eu achei dessa base, como que foi a minha experiência com ela e se eu indico mesmo para uso profissional ou não. Lembrando que todas as resenhas que eu faço aqui no canal é de acordo com a minha experiência com o produto, tá, gente? E a minha indicação sempre vai levar em conta, óbvio, os testes que eu fiz com aquele produto, tá? Então pode ser que outras pessoas indiquem e eu não. Pode ser que eu indique e outras pessoas não. Normal isso acontecer, tá bom? Aqui é sempre com base, assim, na minha experiência e na minha opinião. Então bora lá começar. E antes de mais nada, tu já se inscreve nesse canal, tu já corre lá no Instagram para me seguir também, né? Porque lá no Instagram também tem muito conteúdo. Eu sempre falo isso aqui no YouTube e eu acho que ainda tem gente que não acredita. Porque eu falo coisa lá no Instagram que eu não falo aqui no YouTube, inclusive muitas reflexões. Se tu quer me conhecer um pouquinho mais por trás, assim, das dicas também, né? Me segue lá no Instagram. E vamos lá começar. A única coisa que eu passei aqui na minha pele antes de iniciar o vídeo foi água termal. Então deixa eu já fazer uma preparaçãozinha aqui, porque eu vou usar a base aqui com vocês. Fazer a resenha, né? Da forma como eu uso no meu dia a dia. Então eu sempre hidrato a minha pele. Esse hidratante que eu tô usando é o da Nivea. E também vou passar um Prime. Eu vou usar esse daqui da Vult. E agora sim vamos pra base. Mas antes de fazer a aplicação, vamos conversar um pouquinho sobre as características dessa base, o que que ela promete e tudo mais. E vamos começar falando da embalagem dela. Ela tem uma embalagenzinha de vidro acrílico, não sei o que que é. Acredito que é vidro. Ela não tem pump, como vocês podem ver. É um buraco gigantesco. E assim que sai a base. Ela vem 30ml de produto. A maioria das bases vem mais ou menos essa quantidade. Inclusive é a mesma quantidade que vem na base Studio Fix da MAC. E engraçado porque o potinho é bem menor. A Studio Fix parece ser um pouco maior. Mas aqui tá dizendo que é 30ml nos dois produtos. E aí gente, que aqui nessa embalagem já vem dizendo aqui ó, bem de cara, que ela tem dióxido de titânio. Que é um componente aí muito presente, principalmente em produtos que tem fator de proteção solar. Que é o caso dessa base também. Ela tem fator de proteção solar 17. Vamos já falar um pouquinho mais pra frente sobre esse componente também. O que ele causa de efeito aqui na pele. E essa é uma base que promete deixar um acabamento natural na sua pele. E ela também tem uma tecnologia que é a Precise Match. Nem sei se é exatamente assim que pronuncia. Mas é uma tecnologia que promete você controlar a cobertura da base. Ou seja, se você quiser você pode construir camadas. É o que ela diz. Sobre a gama de cores dessa base. Gente, ela tem uma cartela bem grande pelo que eu pesquisei na internet. Eu só comprei quatro cores e foi de uma forma bem aleatória. Porque não foi eu que comprei. Foi o meu marido. Ele estava viajando lá nos estates. E eu falei, traz pra minha base. Porque lá essa base custa em torno de 8 dólares. Que já é mais um ponto positivo. Caso você compre lá fora. Porque aqui no Brasil ela custa 80 conto, né? Porque este país dá aquela inflacionada que vocês já conhecem. Mas ainda assim, 80 reais é um preço que não é, sei lá, quase 200, né? Que é essa base aqui da MAC, por exemplo. As cores que eu comprei foi a W2, a W3, a W5 e a W7. Como vocês podem ver, as que eu comprei tem esse Wzinho na frente do número, né? E esse W é de Worm, que são tons quentes, subtons quentes. Eu comprei só subtom quente porque praticamente todas as peles que eu pego pra maquiar, e a minha também, tem esse subtom. Mas na cartela de cores dessa base, também tem o subtom frio, que é o cold, e também tem o neutro. Então isso também é bem legal, né? Porque tem essa variedade aí. E agora, simbora mesmo pra aplicação. E eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu mais gosto de aplicar de um lado do meu rosto, que é diretamente com a esponjinha. Vou aplicar de um lado com a esponjinha, do outro com o pincel. E dará acabamento com a esponjinha, porque eu não consigo só aplicar com o pincel. Mas só pra vocês verem como que ela fica. Então eu já vou pegar direto na esponjinha, e bora lá pra aplicação. E essa é a cobertura dessa base, aplicado com a esponjinha. Vocês acham que depois disso daqui eu ainda preciso de corretivo? Gente, como vocês podem ver, a cobertura dela é muito boa. Isso aqui, se eu quiser adicionar um pouco mais de base, ela vai construir camada sim. Assim como ela promete. Ela constrói camada. Então eu ainda conseguiria adicionar cobertura aqui, caso eu quisesse. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas é uma base que rende muito. Eu coloquei aquele pinguinho aqui na esponja, direto na esponja. E já vim aplicando aqui no rosto. E só aquele pouquinho de produto que eu coloquei aqui, eu já consegui espalhar por toda a minha metade do rosto, sem precisar pegar mais. Lembrando que esponja geralmente absorve produto. Então assim, o ideal ainda seria eu aplicar direto na plaquinha, depois vim com a esponjinha aí pegando aos poucos, pra não desperdiçar tanto. Mas é porque também foi um pouco de preguiça minha que minha plaquinha tá sei lá onde. Vou aplicar agora do outro lado com o pincel. Coloquei esse pouquinho aqui no pincel, ó. E vou vim com a esponjinha, só pra tirar essa marcação que o pincel deixa. E vocês não reparem na minha sobrancelha toda pra cima não, porque vai ter um vídeo sobre isso daqui. E aí, gente, é isso daqui. A base fica linda desse jeito aqui no rosto. E o que eu mais gostei nessa base foi o acabamento dela. Até mais do que a cobertura, que é muito boa. Eu diria que é uma cobertura de média pra alta. Você chega na cobertura alta, se construir camados, né? Mas ela por si só, aplicando dessa forma, ela fica uma cobertura média, ela cobre bastante. E eu consigo ver isso porque some todas as sardinhas, sinais que eu tenho aqui no meu nariz, manchinhas que eu tenho no rosto, ela cobre totalmente. Mas é uma base que por ter um acabamento muito leve, quando eu digo acabamento não é cobertura, é uma base que eu também consigo fazer aquele tipo de maquiagem super natural, que já tem até vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima se você não viu. Aquela pele super natural, super transparente, também dá pra fazer com ela. Quando você aplica pouco produto, dá aquela diluída com hidratante, aquela coisa toda que eu já ensinei pra vocês. Então, é uma base 3 em 1, né? Que você consegue os 3 tipos de acabamento. Coisa que quando a base é muito grossa, ela já é uma base mais pesada mesmo, a gente não consegue fazer aquela pele tão levinha. E uma coisa que eu gosto muito nela também é esse acabamento iluminado. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem aí no vídeo, mas ela não é uma base totalmente mate. Pelo contrário, ela dá um vício natural. E eu amo base assim. Sobre o dióxido de titânio, que eu falei que ia conversar um pouco com vocês sobre isso. O dióxido de titânio é um componente que vem muito aí nessas bases, em produtos em geral, que tem fator de proteção solar. E é um produto que reflete luz. Ai, meu Deus, vai estourar no flash. Corremos esse risco. Mas também tem os pontos positivos desse componente. Porque por refletir luz, dá um disfarce óptico muito bonito. Ou seja, disfarça linhas de expressão do seu rosto, rugas, aquelas coisinhas lindas ali que a gente tem no nosso rosto. Dá aquela disfarçada. Significa que é ótimo pra pele madura, né? E bora pro teste de transferência. E como vocês podem ver, ela não transfere quase nada, né? Eu até fiquei um pouco chocada porque eu achei que por ela ter esse acabamento assim, mais luminoso, né? Por ela não ser super mate, ela ia transferir um pouco mais. Só que não, não transferiu tanto. No celular, já transfere um pouco mais, né? Na tela do celular. Mas normal, acho que eu não tenho nenhuma base que quando encosta no celular, ela não transfere. Então também, nada de outro mundo. E sobre durabilidade, um ponto tão importante, né? Bora ver como é que essa base se comporta na minha pele. Lembrando que, dois fatores importantes, minha pele é seca, de normal a seca. Ou seja, geralmente os produtos duram um pouquinho mais a minha pele mesmo, né? Mais do que em peles oleosas. E segundo ponto, estamos num clima friozinho aqui em Brasília, né? Então não tá aquele calor de rachar, não vou suar tanto. Porém, bora ver a durabilidade dela nessas condições. São 8h59 da manhã, porém, quando eu apliquei essa base era em torno de 8h30, mais ou menos. E agora são 4h da tarde, 3h54. Ou seja, tem praticamente 8h que eu tô com a base. E a única coisa que eu tive que retocar aqui foi meu batom, né? Porque já almocei, já lanchei. Porque nem só de vídeo vive Ingridzinha, precisa se alimentar. E a base está aqui, gente. Vou mostrar como que tá nessas quase 8h com ela aplicada no meu rosto. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. E vamos lá. As partes que eu mais sinto que essa base sai é... Aqui no meu bigode chinês, ela começa a marcar. E aqui, ó, na voltinha do nariz, ela começa a sair bastante. E aqui nessa parte do meu nariz também. Na verdade, praticamente todas as bases em mim... Esse é o lugar onde ela começa a sair mais rápido, né? É sempre aqui no nariz, começa a marcar bastante o bigode chinês. Mas assim, o resto do rosto, ela tá intacta. Olha aqui, ó, iluminador, blush. Tudo que eu fiz na minha pele, a testa, eu sinto que saiu um pouquinho também. Mas bem pouco. Na verdade, ainda tá com bastante base aplicada ali. Mas essa região toda aqui, ó, do meu rosto. Onde fica o blush, iluminador. Aqui no topo do meu nariz também. E nessa parte da mandíbula. Ela ainda tá perfeitinha, como se eu tivesse aplicado agora. Agora sim, como eu já testei essa base outras vezes. Eu não vou conseguir ficar aqui com vocês até a noite, né? Porque eu preciso tirar maquiagem e gravar outros vídeos. Mas já testei ela outras vezes. E eu sei que mais do que oito horas, ela já começa a sair bastante. Começa a marcar muito o meu bigode chinês. E começa a sair bastante a base. Tipo, ela não fica tão perfeitinha assim, não. Tá, e aí vocês me perguntam. Ingrid, mas aí, a durabilidade é boa ou não é? Gente, é boa, né? Oito horas de uso. Ela tá aqui quase que intacta. Porém, eu tô testando essa base já tem alguns meses. E em alguns momentos aqui em Brasília não tava tão frio. Já tava mais calor. E nos dias mais quentes, eu senti que ela saiu bem mais rápido. Tipo, três horas antes, sabe? Eu fiquei com ela cinco horas. E depois de cinco horas, eu já tava sentindo ela com esse aspecto. Que ela tá agora depois de oito horas, entendeu? Então, depende muito do tipo da sua pele. E do clima em que você está usando essa base, né? O clima aí da sua cidade. Quem tem pele oleosa, ainda mais com essa base sendo fluida do jeito que ela é e tudo mais. Eu acredito que essa base, ela vai sair um pouquinho mais rápido. Mas fazendo toda aquela preparação de pele que a gente fez. Uma boa hidratação, com primer, com fix plus ali no final. E às vezes até antes de começar a maquiagem também. A base, ela vai aumentar a durabilidade dela. Então, é tudo questão aí de um conjunto de como você usa ela. Aí, eu já sei que vocês já devem ter ficado um pouco desesperadas aí. Quando eu falei sobre estourar no flash. Então, vamos fazer esse teste aqui? Sobre estourar no flash. Tirei algumas fotos aí já com a maquiagem toda pronta. E eu sinto que ela dá uma leve estourada. Mas não é aquele estouro que deixa a cara fantasminha camarada, branca. Não. Mas eu sinto uma diferençazinha da cor do meu rosto pro meu pescoço. Meu pescoço, ele fica um pouquinho mais escurinho. E o rosto dá uma leve refletida na luz. Então, eu não vou nem dizer que ela estoura. Mas ela reflete. Eu não sei se num ambiente, assim, muito escuro. Sei lá, tipo balada. Ela estouraria um pouco mais. Talvez sim. Porém, não posso dizer isso com propriedade pra vocês. Mas, resumindo, ela dá uma leve refletida na luz. O que eu não acho que é nada, tipo, muito de outro mundo. Você não fica fantasminha nem nada. Apesar do alto índice de dióxido de titânico que tem nela. Considerações finais. Gente, eu acho que essa base, ela tem pontos positivos e negativos como qualquer produto, né? Vamos listar primeiro aqui os pontos positivos. E também, logo em seguida, já conto pra vocês se eu indico ou não pra uso profissional. Pontos positivos. Primeiro preço. Caso você compre lá fora, né? Peça pra alguém trazer pra você. Não sei. Porque lá custa em torno de 8 dólares, como eu falei no início do vídeo. Então, é um bom preço. E ainda que você compre aqui no Brasil, vai custar em torno de 70, 80 reais. Mas eu também acho um preço legal pra um produto com uma qualidade tão boa, né? Segundo ponto positivo é justamente o acabamento dessa base. Porque é um acabamento que eu amo. Mas, assim, é um ponto positivo que é relativo. Depende do que você espera de uma base. Do que você gosta em uma base. Eu gosto de bases, assim, que não são totalmente matte. Que elas dão um vício natural na pele. Que dá pra construir camada. Porque daí eu consigo usar essa base de diversas formas. Desde uma cobertura bem levinha até uma cobertura mais alta, né? Média ali. Caso eu queira cobrir mais imperfeições do meu rosto ou da minha cliente. Outro ponto positivo, na minha opinião, é justamente esse efeito óptico que ela dá de refletir luz. Que ajuda a disfarçar, né? Linhas de expressão e tudo mais. E uma coisa que eu gosto muito também da embalagem dela. É que por ela ser de vidrinho, fica transparente assim, a gente consegue logo ver a cor das bases que a gente tem disponível. E isso fica mais fácil, principalmente pra dia a dia de atendimento. Que você tem que dar uma olhada rápida ali em qual tom que você quer pegar. As cores ficam na tampinha. Então, também já é mais fácil de você ver quando você coloca na bancada. Porque não tem que ficar virando a bundinha da base pra ver qual que é a cor. Então, isso também é um ponto muito positivo pra mim. Agora, para os pontos negativos, já vamos primeiro falando também da embalagem. Ela não tem pump, né? Ela tem esse buraco aqui gigantesco pra você tirar produto que tem que derramar. Às vezes sai muito, às vezes sai pouco. Acaba desperdiçando, a maioria das vezes, produto. Então, isso é um ponto que eu acho negativo. E aí, veio o que vocês tanto me perguntam, tanto querem saber se eu indico ou não pra uso profissional. Gente, eu vou dizer que a minha opinião fica um pouco dividida. Vocês acreditam nisso? Eu sei que muitos maquiadores indicam essa base pro uso profissional. Inclusive, eu comprei ela por indicação de outros maquiadores, né? Mas, pra ser bem sincera pra vocês, eu acho que eu deixaria essa base mais pra uso profissional em pele madura. Porque eu acho que nesse tipo de pele, ela vai durar mais. Principalmente porque a pele madura, ela, no geral, né? Ela não é uma pele oleosa. Já é uma pele que é mais de normal a seca. Ou seja, vai segurar essa base por mais tempo mesmo. E em clientes que não tem pele madura, eu acho que eu só vou usar essa base mesmo misturando com outras. Quando eu quiser que o acabamento da pele da minha cliente fique com esse aspecto um pouco mais vicioso, mais iluminado, não fique tão mate. Ela é uma base boa pra isso, né? Pra dar esse tipo de acabamento. Mas eu não fico totalmente segura, confesso pra vocês, de usar só ela por causa da durabilidade. Porque eu já testei essa base em dias mais quentes, né? Como eu falei pra vocês, e eu sei que ela não dura tanto assim, dependendo do clima. É claro que isso também é um pouco relativo, depende da experiência de cada um. Eu tô compartilhando pra vocês qual foi a minha experiência. Porém, eu assino embaixo pra pele madura, com certeza. É uma base maravilhosa pra isso. E também pra uso pessoal, né, gente? Tirando aí um pouquinho do lado profissional. Pra uso pessoal, é uma base que eu mais tô usando em mim. Porque ela tem um acabamento do jeito que eu gosto. Tudo que eu amo numa base. Então, pra uso pessoal, é mais tranquilo. Porque se precisar dar uma retocada ali, outra aqui, a gente dá na gente mesmo, né? O negócio é que com cliente não é tão simples assim. E é esse aí meu veredito, minha opinião. E eu quero muito saber a opinião de vocês também, porque isso deixa a minha resenha mais completa, né? Aqui é só a minha opinião. Eu quero saber a de vocês, porque complementa todo o vídeo. Então, deixa aqui nos comentários se você já testou essa base. Se sim, se você usa em cliente, se não usa. Me conta um pouquinho da sua experiência pra eu saber e pras outras pessoas que estão assistindo esse vídeo também terem outras opiniões aí pra se basear. E é isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Clica no gostei se você gosta desse tipo de vídeo pra ajudar na divulgação. E não deixa de me seguir lá no Instagram também, que tem muito conteúdo por lá. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!